Olha a questão 2, nós vamos ter que relacionar a coluna. Associe corretamente as colunas a seguir relacionado a figura de linguagem ao trecho em destaque. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. Olha que legal a Banca e Decam dando dica pra gente aí. Aqui nós temos 5 figuras de linguagem e nós temos 3 proposições, 3 lacunas para nós preenchermos. Então nós temos que ver o que é metonímia, o que é uma perífrase, uma hipérbole, a metáfora e o eufemismo. Vamos lá, rapidamente. Isso aqui tem lá no meu curso figuras de linguagem completa, hein gente? A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na relação de uma palavra, que vai estar sempre, uma troca de sentido de uma palavra, que vai estar sempre interligadas com o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, vai haver sempre uma simultaneidade. A perífrase, digamos assim, fazer rodeios, não deve ser direto. Por exemplo, se eu falo a cidade do boi gordo, pra quem não sabe, a cidade do boi gordo é a minha cidade aqui, Arassatuba. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, ok? Isso aí é a perífrase. A hipérbole é o exagero. A metáfora consiste na troca de palavras, estabelecendo um outro sentido a ela, como uma espécie de comparação. O eufemismo é pra dar uma suavidade numa notícia ruim. Imagine você dando uma notícia para alguém de que alguém da família dessa pessoa morreu. Você chega e fala, olha, foi dessa pra melhor. Isso é um eufemismo, tá certo? Então, vamos ver lá. Rubem Braga deve ser fácil ou impossível de ler. Olha só, você lê Rubem Braga ou você lê as obras de Rubem Braga? Certamente você vai responder que você lê a obra. Então aqui é o autor pela obra. Se é o autor pela obra, nós vamos ter um caso de metonímia. Metonímia é o número 1. Número 1 aqui. Olha, já elimino a A, já elimino a C, já elimino a D. Por que, pessoal? Porque eu tenho 1 aqui na B e eu tenho 1 na E. Agora, o escritor Capixaba ajudou a enxugar a língua portuguesa. Ele pega a língua portuguesa, vai lá e enxuga. Ou seja, ele resume, está trocando, isso aí é uma metáfora. Então, metáfora é número 4. Já matamos a questão, pessoal. A letra B tem 4. A letra E tem 2. Acabou aqui. Fechamos aqui com 1, 4, 4. O léxico de Braga é uma mochila de escoteiros. Mochila de escoteiros é uma metáfora sobre o léxico de Braga. Então, questão 2. Letra B de bola. Não se esqueçam de que existe, para quem quiser aí se interessar em estudar mais também, o programa de estudos mais completo da língua portuguesa, que é o Gramática com Marcelo Marques. Um curso de gramática do zero avançado, aulas objetivas com média de 30 minutos, curso para aprender a interpretar qualquer texto, curso de redação para destravar sua habilidade de escrever, 11 simulados online, módulos com questões comentadas em vídeos, CESP, SEBRASP, VUNESP, CETAP, SESGRAM, RIO, IDECAM, vai ter FGV. E você vai ter um aplicativo que você vai poder baixar os vídeos e assistir em qualquer lugar, sem problema algum, tá? Com internet, essas coisas. E você vai tirar as dúvidas totalmente comigo via WhatsApp. Tá certo? E aí, pessoal, vocês podem testar, tá? Quem quiser testar sete dias grátis. E se gosta, eu creio que vocês vão gostar sim. Beleza? 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 O que é isso?